Põe atenção neste caso também, que é um caso bastante importante. Um desmanche de motos foi descoberto. Mais uma vez, acho que recentemente a gente divulgou aqui sobre um desmanche de veículos, particularmente nesta mesma região, no sertão de Santa Luzia, entre Tijucas e Porto Belo. E aí, meu amigo, e aí, meu amigo, os envolvidos acabaram se dando mal. No local, a polícia encontrou várias peças de motos e uma dessas motos estava com registro de furto. Rondas acabaram sendo realizadas ali próximos ao local e acabou abordando dois jovens que estavam em uma motocicleta. Eles confessaram que faziam o desmanche desses veículos e que haviam roubado uma outra moto na noite anterior. Os jovens são estes que vocês estão vendo aí. Eles acabaram sendo presos. Eles foram identificados como Anderson Brás, de 20 anos, e João Pedro Souza da Silva, também de 20 anos. Eles foram autuados em flagrantes e levados até a delegacia de polícia. Se eu não me engano, este desmanche foi localizado, foi descoberto ali no sertão de Santa Luzia. E se eu não me engano, há algumas semanas atrás, a gente divulgou sobre um outro desmanche, dessa vez um pouco maior, e um desmanche de veículo. Aí a gente vê também como é que os criminosos estão se comportando. Por quê? Imagina só se um desmanche foi abordado, foi descoberto próximo ao seu desmanche. Qual que é a tendência? A tendência é você compreender que a polícia está por perto, a polícia está trabalhando. E uma hora ou outra, o seu desmanche, a sua ação ilegal, pode também ter intervenção da polícia. E aí os criminosos parecem que não estão mais nem aí, né? Que loucura. E aí dois jovens de apenas 20 anos acabaram sendo detidos.